Ai meu amigão, Márcio aqui trazendo mais uma dica poderosa pra você que goza rápido, essa é porreta meu irmão, aproveita se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte dos homens que aprenderam a fazer aquele sexo demorado, basta clicar no botão vermelho. Hoje o truque que vou te passar é um dos mais fáceis de todos que mostrei aqui no canal, é muito simples, por isso eu peço que fique até o final desse vídeo, serão poucos minutos, mas esse vídeo tem o poder de mudar sua vida sexual, se goza rápido ou também se quer ter a manha de escolher o momento de gozar, então confere tudo até o final para fazer aquele sexo de horas, sem mais enrolação. Vamos começar primeiro, quero dizer que esse truque foi um disfarce que eu já usei quando gozava rápido, mas o que me curou sem precisar de truques e remédios foi o guia que está na descrição, clicando no link azul na descrição, você vai entender o que há por trás desse método caseiro poderoso que me faz durar uma hora sem gozar. Agora vamos ao truque Mentos, é a bala que eu usava, quando gozava muito rápido ela me salvou, muitos homens não sabem disso, Mentos tem o poder de aumentar seu tempo penetrando na gata, talvez você não acredita, mas vou te revelar agora as duas propriedades poderosas dessa bala. Um aromatizante de menta toda vez que comemos algo comenta, sentimos aquela ardência na boca, isso ocorre pela menta ter um leve efeito analgésico, o que acaba deixando o corpo menos sensível a estímulos externos como o toque. Assim quando você come vários Mentos, você diminui um pouco a sensibilidade do pênis, duas amaldodextrina, esse carboidrato fornece uma boa quantidade de açúcar para o corpo, com isso as células do sistema nervoso liberaram por todo o corpo uma substância chamada dopamina. A dopamina aumenta o relaxamento dos músculos, e reduz os níveis de ansiedade, que é a maior causa de quem goza rápido demais, mais calmo, e com menos sensibilidade. Você demorará mais para gozar, mas para o truque dar certo tem que comer Mentos do sabor de menta, e tem que comer pelo menos umas 7 bolinhas 30 minutos antes de trançar, use hoje mesmo e veja como isso vai aumentar em 35 minutos sua trança. Agora se você não quer comer toda vez Mentos para demorar a gozar pois uma hora abusa, então para se curar de vez da ejaculação precoce, e passar a escolher o momento que quer gozar você precisa ver o vídeo que mostra o segredo dos homens profissionais que demoram uma hora sem gozar basta clicar nesse link azul aí na descrição, isso mesmo metendo até ela ficar cansada de gozar, Aí sim você goza, para você ter uma ideia a 100% dos homens que fizeram esse guia caseiro da descrição, trançam por pelo menos 40 minutos sem gozar, veja o guia agora mesmo. Espero que tenha ajudado, forte abraço.